Não, gente, eu vim tomar banho, eu só quero que vocês dêem uma olhada no sabonete que o Rodolfo tomou banho, o tanto de pentelho, que é aquele porco, burro, imundo, que quer fazer graça pros outros, então faz graça direito. Ah não, gente, olha esse sabonete, se bobear o sabonete do Tony Ramos tem menos pelo que isso, tá parecendo um kiwi, agora vocês acham que eu sou obrigado a engolir de tabela pentelho dos outros? Eu mato o Rodolfo, ele não sobrevive pra ceia do Natal, eu quero que até a cabeça dele eu quero bater umas três vezes na quina do vaso, que eu vou ensinar ele a deixar pentelho no sabonete, porco. A pessoa vai falar que eu odeio ela, amor, eu odeio isso aqui, ó, pelo sabonete de você eu tenho no máximo um ranço. Só de raiva eu vou tomar banho com shampoo, eu vou secar a última bota do shampoo, porque eu não estou obrigada, porque eu não estou obrigada a tomar banho com aquele hamster, que ele tá chamando, que ele chama de sabonete. A vontade agora, eu juro, é cagar numa sacolinha e jogar em cima da cama do Rodolfo, jogar ali em cima do Rodolfo, jogar nas paredes, chapiscar as paredes de cocô. Faltou mais essa pro meu currículo, além de blogger, a gente faz o que? A gente lava sabonete com o pentelho. Agora eu não sei se ele tava raspando o subaco, ou se ele tava arrancando aquele espelho de cu que nasce na cara dele, que ele chama de barba. Ai, cadê? Gente, em nome de Kailane Cass, em Lohane Picnic Dominique, me printa, que eu vou falar. O aplicativo é o Bubble, é aquele aplicativo que eu falei que dá pra ficar até 10 pessoas no FaceTime. Eu vou pôr o link aqui de novo, que está de graça com a minha cara. Gente, então é só deslizar o dedo, depois vocês me contam o que vocês acharam do aplicativo. Você quer franja, bebê? Eu trabalho com franja. É depois só deslizar o dedo aqui, eu vou colocar o link aqui, peraí. O Guilherme, ele parece, né, mãe? Se eu deixei a faca aqui em cima, que eu não tinha certeza se eu ia comer outro pão. Número dois, ele vê que eu tô lavando a louça, ele fala, lava a louça. Ele vê que eu tô fazendo as coisas, eu tô passando pano no chão, ele tem que falar 10 vezes pra eu passar pano no chão. Ele tá vendo o que eu tô passando e tá falando. E conversa em cima de conversa, deixa ele comigo. Se ele vê que eu peguei, que eu pego o rodo, ele fala assim, ai, vem passar o pano aqui pra mim. Se ele vê que eu peguei um guardanapo, ele, ai, vem secar aqui pra mim. Ele vê que eu tô indo, mas tá mandando. Mas na hora que o Dovo vim, ele vai ter uma surpresa, porque eu sou vingativa. Tá, e não bastando. Eu sou vingativa, eu assisti quatro temporadas de Revenge. Amor, eu fiz doutorado com Emily Thorne. Não adianta, quando eu pego ranço, a pessoa pode salvar a terra de uma invasão alienígena. Que eu vou falar assim, olha lá, ó. Quer fazer graça, quer pagar de herói, quer se mostrar pros outros. Na hora que eu chegar em casa, eu tô até com dor de cabeça, eu quero enforcar o Rafael. Agora, já tá difícil de arrumar um namorado. Agora, a cidade inteira sabendo que eu sou porca, eu vou arrumar nunca.